E aí pessoal, beleza? Primeiramente, forte abraço especial a todos vocês, para quem não me conhece, chegando agora meu nome é Francisco, se inscreve no canal, deixa um like, e a galera que vem acompanhando já viu aí que a mocinha e a miúcha, elas brincam bastante, elas correm, nossa, o quintal inteiro, né, e hoje vou estar mostrando vocês em câmera lenta um pouco dessa brincadeira, né, porque quando tá normal, ninguém nem vê direito, porque é tão rápido que a gente nem percebe como que elas brincam. Então hoje eu vou estar passando para vocês em câmera lenta, confere aí. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.